Boa semana a todos Bom final de semana, bom começo de semana Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo Mas sendo bom É isso aí Bem direto de Jureia O mar está bem sem onda Bem colado, está batendo um vento Vento vindo de lateral Mas tem uma galera na água Olha lá Temos igual eu, os merrequeiros de plantão Só que hoje nessas condições que está aqui É difícil captar onda Bem difícil Colocar o pecado na água Opa O solzão fritando O solzão rolando Muito pequeno Muito pequenininho Até essa valinha aqui Até dava para rimar Mas essa que estão rimando ali Já está sem condição Olha aqui já tem onda Essa aí já tem grão Mas o vento atrapalha Olha aqui O vento atrapalha 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 essa é a praia de Jureira natural norte de São Paulo logo depois de Bora Bora passa Bora Céia passa Bora Bora chega nesse paraíso praia aqui né né